Jó capítulo 28 Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas e toda a extremidade ele esquadrinha, a pedra da escuridão e a da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé. Ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora e não a viram os olhos da grália. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de ofir, nem pelo precioso onyx, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor do que o dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que é debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém. 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 Amém.